Música Alô amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje vou fazer a videoaula da música Barco de Papel do Trio Parada Dura O pessoal pediu aí É uma música muito legal Música que marcou muito Trio Parada Dura É um clássico do Trio Parada Dura Com certeza da música sertaneja raiz Então Para vocês que acompanham sempre Nossos vídeos A gente sempre faz uns vídeos legais Para vocês aprenderem A gente não consegue atender todos os pedidos Muita gente pede, a gente não consegue Atender todos os pedidos, mas a gente Aqueles que a gente consegue, a gente vai atender E essa é mais uma Mais uma que o pessoal pediu bastante A gente não está trazendo aí, ok? Então vamos à videoaula de hoje Ok, então É a videoaula desta música Feita no tom original De Fá Maior Trio Parada Dura Na verdade essa música tem A versão mais antiga Ela é um pouco mais lenta E a mais atual É mais rápida Mas eu deixei ela assim Eu gosto daquela versão mais antiga Mais lenta Eu deixei ela mais próximo daquela Mas se não é só você acelerar um pouco o ritmo Que fica Mais Mais atual de hoje Mas eu gosto daquele puxadinho mais lento Então eu vou Gravar lá Nesse tempo aí que eu fiz Então ela começa por aqui O Fá com o Lá Bem lindinho aqui O Fá com o Lá O Fá com o Lá Mais uma vez lentinho aqui Semidonto no meio O Fá com o Lá Amém. 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 Olha essa parte desse... Isso aqui é um... Preparadura tem muito nas músicas dele, né? É... Um enfeite que... Uma marca dele, digamos assim, né? Fica bem legal. Então tem esses detalhes que preenchem esses espaços aqui. Mas é só cuidar a quantidade de vezes tocado aqui. Cuidar, observar bem essa parte que fica bem legal. Não é muita música difícil de tocar, né? É... Eu tô usando um ritmo aqui que é do próprio teclado, tá? Se você tem o teclado... É... S900 ou... Talvez um outro mais próximo, né? Aqui no S900 eu tô entrando no... É... No Ballad, né? Ballad, como diz aqui do lado, né? E eu tô usando o número que diz... 8... Beat Ballad 2. 8 Beat Ballad 2. Tá? Esse é o ritmo que eu tô usando, tá? É... Eu sei que não é o ritmo original deles, né? O ritmo original dá pra... É... Tem que fazer uma montagem pra pegar um ritmo bem certinho. Mas ele fica bem legal, tá? Bem semelhante, tá? Então se tiver um teclado que quiser usar o ritmo da memória dele, pode usar esse e fica... Fica bem legal, ok? É... O tempo que eu tô usando aqui, o tempo é 94, tá? Mas aí você pode ajustar aí no teu teclado de forma que você quiser, ok? E a parte da mão esquerda aqui, né? É o Fá, né? Começa pelo Fá, pega o Fá, o Dó e o Si bemol. Mas na introdução nem vai pegar Si bemol. Música Duas notinhas bem fáceis, ok? Então esta é a videoaula de hoje. Tchau.